Vamos lá falar de novo da imprudência de motoristas aí, né? E motociclistas têm provocado acidentes e chamaram a atenção de quem mora perto de um cruzamento na capital. Nem a instalação de semáforo no local foi aí suficiente para acabar com as batidas. É direto e reto. Se tem semáforo, como é que ninguém obedece semáforo? Meu Deus do céu, o que tem que fazer para esse povo obedecer as coisas? Fala. Vamos lá ver. O motorista sobe a rua para atravessar o cruzamento. De repente, um carro atinge a moto em cheio. Veja novamente. Repare que o sinal de pedestre está vermelho na rua por onde vinha o carro branco. O que indica que o homem da moto avançou o semáforo. A cena foi registrada na última quinta-feira no bairro Padre Eustáquio, na região noroeste da capital, pelas câmeras de segurança da casa da Cristiane. Ela mora exatamente no cruzamento entre as ruas Rio Pomba e Perdizes, onde o acidente aconteceu. Infelizmente, as pessoas não param no sinal vermelho e tem acontecido acidentes feios aqui. Aqui mesmo a gente está vendo um aqui, Evandro, olha aqui. Vou pedir você licença. Olha só, o semáforo está fechado para ela e ela está em cima ali como se não tivesse um sinal, né? Então isso acontece direto, né? Olha, vamos ver se vai agora. Aí, ó, avançou o sinal. É isso aí que acontece, as pessoas parecem que não enxergam o semáforo, né? E a infração é mesmo comum por aqui. Estas imagens foram registradas em julho. Um caminhão atinge o carro que vai parar na calçada, bem próximo ao muro de uma casa. Para quem passa pelo local, o medo é constante. Você acha esse cruzamento aqui perigoso? Sim, perigoso sim. Por quê? Já perdi um amigo meu aí há pouco tempo no cruzamento de moto aqui. Nesse aqui? Nesse aqui. Nossa equipe registrou alguns flagrantes. Mesmo com o semáforo fechado, motoristas passam direto. Uma, duas, várias vezes. Motociclistas também abusam. Param em cima da faixa de pedestres. E a impaciência parece tomar conta. Dá só uma olhada nisso. O sinal ainda está vermelho, mal começa a piscar e eles aceleram. Quase arrancam enquanto o carro passa pelo cruzamento. A gente não pode arriscar não. Mesmo com o sinal aberto, a gente tem que dar uma pausa. E se o carro vem de uma vez. Pode acreditar, a situação do cruzamento já foi bem pior. É que o semáforo da rua Perdizes foi instalado há apenas dois anos. Antes, só havia uma placa de parada obrigatória. E os acidentes eram praticamente diários. Alguns impressionantes. Em março de 2018, um ônibus quase entrou numa casa. O motorista do coletivo disse que tentou se desviar de um carro que teria desobedecido a sinalização e passado direto. O veículo pertencia a um motorista de aplicativo que não se feriu. Diego mora na região desde 2014. E diz que já viu de tudo no cruzamento. Era difícil o dia que não tinha um acidente aí. Nós já contamos, em um dia, três acidentes aqui em casa. A gente estava dentro de casa, escutava o impacto, os cachorros latiam. E nós já sabíamos que era o impacto. O comerciante diz que o semáforo era um sonho antigo dos moradores da região. Para ele, agora só falta mais conscientização dos condutores. Isso é um problema. As pessoas, muitas pessoas, não estão nem aí. E... Obrigado.